Eu sou Lauro Gontijo, artista plástico, que encontrou na pintura o lugar de manifestar essa vontade artística. Eu sou de Brasília, natural de Brasília, formado pela UNB, onde eu dei os meus primeiros passos com a pintura. Eu vim dessa tradicional formação do desenho da maioria dos artistas e me encontro com a pintura já na universidade. Há cerca de três anos eu decidi me mudar para Goiânia e aqui eu consigo talvez me conectar com uma coisa que falte um pouco para o plano piloto por Brasília, que é essa característica mais de cidade, como a capital do estado. É exatamente aqui em Goiânia que esse meu interesse maior por falar sobre a cidade, para falar dos conflitos mesmo, das questões que a cidade nos coloca. É o lugar onde eu encontro o terreno para falar sobre isso de uma forma mais conectada também com as minhas raízes. Esses elementos arquitetônicos, de gradis antigos, são referências de uma cidade de um outro momento. Fica evidente essa questão do aberto e do fechado, do estar confinado, como isso de alguma maneira transformou de uma maneira até inesperada. Antes da pandemia, é uma total liberdade de se movimentar pela cidade. Isso é muito importante para a construção do meu trabalho, né? É batendo perna na rua, é realmente me deslocando pela cidade, que eu coleto esses elementos que mais tarde eu acabo utilizando nas pinturas. Todo esse trabalho que vem de antes da pandemia, ele tem mais luz, né? Ele tem mais essa riqueza externa da paisagem urbana. E é engraçado porque, durante a pandemia, eu passo por um momento de uma escassez criativa, né? Acho que estava muito mais conectado com outras questões. Quando eu decido ir para a pintura, eu sinto uma necessidade muito grande de, ao mesmo tempo, de economizar, de sintetizar o discurso, né? Em poucos elementos, talvez porque já vinha de um excesso de informação, um excesso de sensações, de sentimentos sobre tudo isso que está acontecendo. E, de repente, eu me vi simplificando a coisa e criando um ambiente mais fechado mesmo, né? Até pictoricamente falando, né? E procurando esses elementos mais escutóricos mesmo, assim, né? São referências que eu já me interessava antes, mas que agora, talvez, eu jogasse um foco a mais. E a luz que, talvez, apareça nesses trabalhos são de pequenas recortes, pequenas fendas, pequenos... Como se quisesse fazer ali uma força para abrir luz, né? Para abrir caminhos. Tem muita coisa aqui na cabeça de ideias, de experimentações novas, de passar a mensagem, né? Por mais que você aponte um caminho muito diferente, né? No fim das contas, você sempre vai conseguir aproveitar ou se utilizar de algum ganho dessas novas experimentações, né? Eu acho que esse exercício de economia nos elementos e uma composição, teoricamente, mais simples, né? Te força a elaborar melhor, né? Esse arranjo todo, né? E, com certeza, no momento que eu voltar a encontrar com aquela produção de antes da pandemia, eu já vou estar um passo, com certeza, à frente, assim, nesse exercício de compor mesmo, né? Me influenciaram muito essas referências mais da tradição clássica, né? Obviamente, eu venho tentando encontrar o meu lugar dentro de tudo isso, misturado com as minhas referências, trazendo uma pintura, talvez, menos lisa, né? E mais carregada na pincelada, mas... Mas essa coisa da tradição da representação, de representar a paisagem, né? No caso, a paisagem urbana, ela é muito forte mesmo, assim. Até a própria figura humana é um elemento que eu sempre tento incorporar no trabalho, né? Pensando nessa questão do quanto isso impacta pra mim, né? Fazer arte, né? O quanto isso representa pra mim, né? Eu acho que é, assim, é um lugar que talvez me ponha com os pés no chão, assim. No sentido de, apesar de me liberar pra viajar, né? E pra poder pensar sobre qualquer questão, é nesse momento que eu consigo refletir sobre o mundo, sobre a minha passagem por aqui, sobre principalmente essa temática mais recorrente no meu trabalho, que é a cidade, né? Que é essa nossa casa, né? O espaço que a gente habita e convive e se relaciona. O quanto é importante eu me manter ativo dentro dessa reflexão. Talvez como se fosse uma terapia, assim, que é aquele momento que você se dedica a se ouvir, né? A dar importância pro que tá se passando internamente, né? E o momento com a pintura, esse momento de criação, é mais ou menos isso, assim. É o momento que eu paro pra refletir, né? Pra sair do automático e colocar ali um esforço de pensamento mesmo sobre a cidade. As questões que eu acho importante trazer pra pintura, né? Sobre essa minha relação com a existência. Eu acho que é importantíssimo, principalmente nesse momento, né? Em alguma instância, acho que meu trabalho fala sobre uma crise ética também, social. Que é esse lugar da natureza, esse lugar da paisagem, né? Da vegetação na paisagem urbana. Esses conflitos são evidentes e que eu acho que esse momento de pandemia talvez revele mais isso também, né? A gente precisa encarar de frente uma série de questões pra tentar seguir mais pleno, né? Mas em harmonia com o todo, né? Acho que o grande anseio meu na pintura hoje é isso, assim. É falar de beleza, mas é propor reflexão sobre a nossa relação com esse todo, né? Que a gente faz parte. A gente faz parte de a nossa relação com o todo, né? A gente faz parte de a nossa relação com esse todo, né? E ACOUME A gente faz parte de a nossa relação com o todo, né? Tô. Tô. Legenda Adriana Zanotto